Frente, solta! Frente, solta! Frente, solta! Frente, solta! Frente, solta! Ô, para aí, ô! Para o bujão que eu quero descer. Um comerciante está revoltado. Ele e a esposa estavam trabalhando quando um falso cliente deu voz de assalto. O cara de pau ainda xingou as vítimas. Deixa eu conversar com o Lúcio, deixa eu conversar. Temos imagens, né, Lúcio? Ah, sim, tudo flagrado pelas câmeras de segurança registrado. O cara chega, Paulo. Se passa por cliente, vai escolher um produto ali. Na geladeira, passa no caixa e anuncia o assalto. E ali, ele fica nervosinho. Ele vai xingar. Será que dá para ouvir alguma coisa, diretora? Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa? Não dá para ouvir? Mas é o seguinte, ele se exalta, xinga o trabalhador no fim das contas. E por pouco, não dá um tiro na cabeça dessa pessoa que estava atrás do caixa. E diz assim, trabalhador de lixo. Imagina, Paulo, xingando um trabalhador. Olha a situação complicada do que ele faz ali fora da panificadora, logo após o assalto. Está exaltado. Deve ter usado droga, batido na cabeça. Estava muito doidão. Se passa para o cliente, mas infelizmente conseguiu levar o dinheiro e a mercadoria que ele escolheu ali. E, né, Paulo? É claro, é complicada a situação. Nós temos mais detalhes sobre esse caso. Vamos acompanhar. Xinga muito a ameaça de atirar em mim, atirar na minha esposa, né, que veio atender ele, que vai dar um tiro, vai matar, vai dar um tiro na minha cabeça. A arma apontada para mim, a gente se controla, mas quando mostra a arma, ameaça alguém da sua família, eu acho que é a parte pior. Quando é a sua família ameaçada, não adianta direitos humanos quando a gente pega um vagabundo desse e fala assim, ah, mas coitadinho dele. O pessoal dos direitos humanos nunca esteve na frente de uma arma, como a gente teve. Coitado trabalhador, né, Paulo? Bom, o que ele falou, eu já fiz pergunta aqui, aqui mesmo na TV, em rodas de conversas nossas. Já observaram que quem defende bandido, assassino, ele nunca foi vítima? Você já viu alguém, por exemplo, que teve a família morta por um bandido, levantar a bandeira da coitadinhos? Já notaram isso? A pessoa nunca foi vítima do bandido. Quando ela é vítima, ela não defende o bandido, quer dizer, no lombo dos outros, vale. O bandido chamou o trabalhador de lixo, lixo é você, lixo é você, que todo dia rouba o cidadão de bem. Lixo é você que não quer pegar no pesado, você que não quer estudar, você que não anda em ônibus lotado, você que não recebe um salário mínimo no final do mês, você é um lixo. Você é um lixo, não o trabalhador, não o contrário, não o esforçado, não o que não leva nada. Ah, mas eu tenho dificuldade. Espera lá, quantos brasileiros são pobres e têm dificuldade e nem por isso roubam ou furtam ou pegam o que é do outro? Hã? A grande maioria, a imensa maioria da população, duzentos e tantos milhões de brasileiros. Deixe-me.